Oi meus amores, voltei pra atualizar esse diário da reforma, tava sumidinha por aqui né Não tinha mais atualizações, mas hoje vou atualizar vocês, o que a gente tá fazendo Estamos indo ali buscar um negócio, vou levar vocês comigo, quero mostrar tudinho lá na loja Então bora lá, se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camila Antunes Prazer, e esse é o meu canal, o canal da Ká Vou mostrar a minha boca que tá com uma ferida, tô linda né, ó, bocão Gente, estou indo na Obra Max, vamos buscar um piso, que na verdade vamos usar na parede Porque geralmente pisos é um chão né, mas vamos usar na parede Vamos colocar revestimento na parede da lavanderia Eu acho que eu comentei em algum vídeo que eu queria colocar, só que não ia rolar agora Mas vai dar certo, já comprei o piso, que vamos usar na parede Comprei um piso por quê? Porque ele era cinza e tava na promoção Aí eu perguntei pro meu pai, pai, posso colocar piso na parede? Pode, então vai ser piso mesmo, entendeu? Aí estamos indo lá retirar, porque eu comprei na internet E coloquei pra retirar na loja de Praia Grande Então estamos indo lá, o William tá aqui, ó, focado E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da loja também Eu ainda não conheço a Obra Max de Praia Grande Meu celular está acabando a bateria Então não sei se eu vou conseguir mostrar muita coisa Mas a ideia era essa, fazer um mini tour pela Obra Max de Praia Grande Então se eu conseguir, eu mostro pra vocês Na verdade eu vou mostrar, só não sei se eu consigo mostrar tudo Bora lá, que daqui a uns 30 minutinhos a gente tá lá E aí eu já mostro por lá e mostro o piso também Que eu escolhi, que eu quero ver pessoalmente É que não é a mesma coisa lá ver na internet E ver pessoalmente porque não tinha foto real Chega de falar, bora lá Chegamos, gente, Obra Max E tem bastante carro, hein? Negócio que deve ser bom mesmo Procura um lugar pra você estacionar Pode ser Ó o tanto de carro Deve ser tudo o construtor que vem aqui também, né? Não, não Isso parece ser bem grande Ali, ó Dá um zoom Aqui já tá escurecendo, né? Mas vocês estão vendo, Obra Max Chegamos Olha, gente, a entrada da loja Eu já queria entrar por lá Eu queria entrar no depósito já Olha, já chega com o carro aqui Entrada, bora Já chega com os... Ah, esse aqui é bonito Bonito, né? Nossa, que loja grande, misericórdia Olha quanta luminária Gente, isso é muito grande Nem se eu quisesse eu conseguia fazer um tour completo Mas olha isso Ah, essa é de pilha, né? Ah, é A gente quer dessa? É, acho que é aquela lá, né? Que a gente viu na Shopee Eu tô querendo comprar uma dessa Mas eu não lembro quando tava na Shopee Só não vê a pilha, não Não, não vê a pilha, não Não, disfarça Ó, corredor Muita, 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 muita Muita, muita E muita luminária Tipo, muita mesmo Nossa, essa é bonitona, grandona Gente, acho que eu vou vir um dia Só pra fazer um tour completo Tem que passar o dia inteiro aqui Que é muito grande Vem a gente colocar um teto de PVC Eles falam com teto de lâmpada Olha o tamanho disso aqui Bonito, né? Cada disso aqui, ó Oi Aqui é o corredor Cada corredor é um do apartamento Tipo, aqui é só Luminária Ó, aqui é ventilador Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso Caralho Bonito, né? Ó Ar-condicionado Gente, vende até ar-condicionado aqui Eu tô muito chocada Eu imaginava Eu imaginava que isso era grande Mas eu não imaginava que era tanto Tá bom Aqui é tudo o quê? Ventilador, né? É, é um corredor de cada coisa, amor Nossa É um corredor só pra isso Ventilador Vamos fugir daqui Porque o ventilador tá ligado Tô com frio Olha isso, mano Olha isso Olha isso Que chique Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Você pega onde você quiser Que chique Você pega onde você quiser Que chique Que chique Que chique Que chique Comore Revestimento Olha quanta coisa linda Que foi que você tá rindo? Vem cá, olha isso Tem muita opção Ai gente, eu fico doidinha com isso É nicho? É de que? É de plástico também? É plástico de engenharia Quanto é? Vem 139 Olha gente, a beleza disso Um dia Um dia Olha esse Esse, acho que é setinado que fala Esse aqui é uma parede Que coisa mais linda 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 Tchau, tchau. Não tenho certeza, mas acho que foi esse que a gente comprou, gente, esse modelo. Porque a gente não pegou ainda, então não sei. Mas tenho quase certeza que foi esse aqui. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tá tocando música, então não posso falar muito tempo. Eu tô surtando. Fala aí. Estamos surtando com essa loja. Tem muita, 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 muita coisa linda. Depois eu converso com vocês melhor no carro, mas eu tô nesse corredor aqui, ó, que é um sonho. É uma cidade, Sérgio. É muito grande, tem muita coisa. Você fica assim, babando, querendo reformar a casa inteira. Obrigado. ...porque a gente tava pirando. A Camila. Você também. Eu não. Senão a gente ia ficar lá muito tempo. A gente saiu agora pra fazer a retira do piso que eu comprei na internet, né? Vamos lá. Onde que é que ele falou? Espera aí, gente. Já volto. Retirado. Já retiramos, gente. Nem sei se esse vídeo vai conseguir sair hoje. Tá bem tarde, mas vou tentar liberar hoje pra vocês. Nem dá pra ver, né? Que tá na parte de trás. Na hora que o Willian colocar ali no carro, eu mostro pra vocês. Bem, acho que dá pra ver aqui, ó. Cinza do jeito que eu amo. Gente, já estamos saindo aqui da obra Max. Tô falando pra ele que a gente tem que vir com calma. Pra olhar as coisas certinho. Com calma, né? Porque, nossa, você fica perdido que tem muita coisa. Meu celular vai desligar. Então quando chegar em casa eu converso com vocês, tá? Explico certinho o que vai ser feito. E até daqui a pouco. Pessoal, já cheguei em casa. Aqui em casa dá pra ver bem a minha ferida na boca, né? Mas ignorem. É, já cheguei em casa. E agora eu vou lá na lavanderia mostrar pra vocês como que tá. Porque já começou a mexer pra colocar o revestimento. Eu falei no começo do vídeo, né? Que a gente vai pôr. Vamos lá que eu mostro melhor pra vocês. Ó, gente. Vocês já tinham visto o telhadinho, né? Que eu já mostrei. Pra quem não viu, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E agora, então, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Vai tirar aquele tanque. Vai colocar o revestimento aqui. E depois vai pintar as madeiras. A Luna fazendo bagunça. Gente, quero nem mostrar o quintal como que tá. Olha o que ela fez. Destruiu a caminhada inteirinha enquanto a gente tava fora. Mais foco aqui. Aí meu tio já começou a picotar a parede, sabe? Pra colocar o revestimento. Aí vai passar uma massa ali onde tá aqueles rachadinhos, eu acho. Não sei. É, acredito que sim. E vai tirar aquele negócio feio dali também. Vai colocar, tipo, a tomadinha embutida, sabe? Sem a canaleta. E bora continuar até essa lavanderia ficar bonitinha, né? Esse tanque eu já vou jogar fora. Torneira também vou jogar fora. Ó, vim mais longe pra mostrar melhor pra vocês. Mas vocês já tinham visto minha lavanderia, né? Vocês já estão acompanhando o Diário da Reforma. Então já sabem mais ou menos como que tá por aqui. E o passo agora é colocar o revestimento na parede inteirinha. Alguns estão ali já, ó. Mas eu deixei um lá na sala pra mostrar melhor pra vocês. Bora lá. E só mais uma coisa, gente. A parede ela tem, tipo, uma textura de chapisco, sabe? E aí eu tinha comentado no vídeo que eu mesmo ia tentar remover e pintar só. Só que aí a gente decidiu colocar o revestimento agora já. Deu certo. Então por isso que a gente já tá fazendo isso agora. Mas a ideia mesmo era só tirar isso aqui e pintar, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, né? Eu tinha até comprado um rolinho. Porque, assim, caso eu não consiga tirar tudo... Luna, não para um minuto, gente. Caso eu não consiga tirar tudo esse chapisco, como eu já tirei de uma parte que tava soltando, eu vou pegar e fazer. Até peguei o material com meu pai pra fazer. Comprei o rolinho de textura. Ai, Luna! Pra fazer a parte que eu tinha soltado, né? Que já tava soltando. E aí pintar do jeito que tava mesmo. Só que aí depois deu certo, né? Que importante que deu certo agora. E vai ter o revestimento na parede, sim. Vou mostrar agora pra vocês. Ele... Eu tô gravando assim porque a Luna devora a casa, gente. Ai, Luna! Peraí, gente. Ó, esse é o revestimento. Meu Deus do céu. Meu óculos, Luna! Sai! Então, gente, vamos lá. Voltando. Esse é o revestimento. Ó. Ele é um cinza clarinho, né? Eu ia falar bem clarinho, mas não é bem clarinho. Cinza médio, digamos assim. E ele é grandinho. O tamanho dele acho que é 54 por 54. Deixa eu ver aqui na nota. E foi super baratinho, gente. Eu comprei na Obra Max. É claro, né? Eu fui lá retirar, vocês já sabem. Mas eu comprei na internet, no site deles, e fui lá só retirar. E teve uma taxinha de separação que foi de 14 ou 15 reais pra eles separar e eu consegui retirar lá e ir pra grande. Se não, teria um frete por terceirizada... Peraí. Se não, tinha uma opção de frete por uma empresa terceirizada, mas dava 100 reais. Aí eu preferi retirar. Ó. Então, o metro do piso foi 21,98. Eu comprei quatro caixas que dá 10,60. Dá 10 metros, vírgula 60. E, como eu disse, foi 21,98. Deixa eu ver se tem aqui a taxinha. Acho que não tem. A 14,90. Que eu paguei, né? Pra conseguir retirar lá na Praia Grande. Luna! Ela tá comendo a manta. Aí o total deu 247 e alguma coisa que eu não tô conseguindo ver. porque cortou a nota. Gente, ela pegou meu chinelo. Ele é, pra dar mais especificações, piso bolt, tá? Eu já fui pesquisar qual era a diferença entre o bolt e o retificado. Parece que o bolt você não consegue colocar muito juntinho um no outro. Sabe? Sai, Luna! E o retificado você consegue usar uma junta mais estreitinha. Esse é o bolt, então eu não consigo colocar muito estreito um do outro. Acho que tem que ser junta de 5mm, se eu não tô enganada. É... E se fosse retificado eu conseguia usar até de 2mm. Mas tá ótimo, gente. Tô muito ansiosa pra ver como vai ficar. A Luna já tá abrindo aqui, ó. Ai, Deus! Socorro, Deus! E ele é 54 por 54 mesmo, viu, gente? Ai, Luna! Gente, todos os meus vídeos vai ser assim daqui pra frente, ó. Porque não tem como. Sai, Luna! E depois vocês vão ver ele estaladinho. Acredito que já no próximo vídeo. Tava contando aqui, acho que vem uns 9 pisos em cada caixa. Ah! Peraí. Eu não lembro se eu falei no começo do vídeo que a gente vai colocar piso mesmo, né? Na parede. Na verdade, primeiro que esse aí dá pra colocar na parede também. Nas especificações ele tava escrito pra parede ou pra chão. Gente, a Luna me deixa doidinha. Pra parede ou chão. É porque eu não achei nenhum revestimento cinza do jeito que eu queria. E barato, né? 21. Tá muito barato. É... Os revestimentos aqui na minha cidade tá em torno de 35 ou por aí. Então, por isso que eu decidi comprar. Porque tava barato. Era do jeito que eu queria. E era piso. Aí eu falei no começo do vídeo, né? Que eu até comentei com meu pai. Falei, pai, posso colocar? Pode. Não tem problema. Então, é isso aí. Bom, gente. Então, se vocês querem acompanhar, ver como vai ficar a lavanderia finalizada. Na verdade, no próximo vídeo ela ainda não vai estar finalizada. Mas já vai dar pra ver o revestimento, como que ficou. Então, se você ainda não quer perder, se inscreve aqui embaixo, tá? E se gostou do vídeo, deixa o like pra me trazer um tour completo pela Obra Max, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!